Coração santo, o reino arás, o nosso encanto sempre será. Coração santo, o reino arás, o nosso encanto sempre será. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, pra paz e amor, aos teus pés venhos, se tu me deixas, se tu me deixas, sentindo as queixas, o livro expor. Sentindo as queixas, o livro expor. Respira e solta todo o gás. Coração santo, o reino arás, o nosso encanto sempre será. Coração santo, o reino arás, o nosso encanto sempre será. Agora paz no coração, nós vamos rezar o Ângelus. A Coração santo, o reino arás, o reino arás, o reino arás. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 infundir Senhor em nossas vidas em nossas almas, nossos corações a vossa graça para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso filho Jesus possamos receber todas as graças e bênçãos dos céus, pelo mesmo Cristo nosso Senhor, amém Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Rogai por nós Mais uma vez Santa Maria Santa Maria Santa Maria Orai por nós dentro de instantes nós vamos caminhar por algumas ruas da nossa cidade de Juazeiro aqui do bairro Centro e nós que estamos principalmente com fitas blusas do apostolado nós devemos fazer esse momento momento orando quando Jesus passa quando Jesus passa quando Jesus passa eu quero estar no meu lugar em nossa em nossa em nossas almas acender o amor o amor o amor o amor de Jesus o amor o amor de Jesus vim de Santo Espírito 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 Nos corações, a noite ser divina luz, a noite ser divina luz, em nossas almas acender o amor, o amor de Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor, a Deus Pai de bondade abençoa estes vossos filhos e filhas, eles que trazem consigo esta vela, a luz que ilumina todos os caminhos. Para que a ousarem seja sempre um sinal de tua presença e meu aos irmãos, como discípulos e missionários do teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora vamos acolher nosso rei, vamos pedir parabéns aqui um pouco, o andor do Sagrado Coração de Jesus. Vamos acolher o Coração Santo cantando. Vamos iluminar Jesus com as nossas velas. Jesus amável Jesus amável Jesus piedoso Jesus amoroso E agora vamos acolher o Coração de Jesus. O reino é o nosso encanto, sempre será o reino da igreja. O reino é o nosso encanto, sempre será o reino da igreja. O reino é 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 o reino da igreja.